Galera, hoje eu estou aqui no Adoptime porque eu descobri uma coisa muito horrível, sério gente, uma coisa muito ruim Muito, muito ruim mesmo pessoal Sim, eu não sei se vocês conhecem, né, a hacker Death Dolly, é isso mesmo pessoal Eu não sei se vocês conhecem ela aqui do Roblox, né, que é uma das hackers mais famosas aqui do Roblox pessoal E eu tenho uma triste notícia pra dar pra vocês pessoal Tem uma hacker aqui no Adoptime, sim pessoal, tem uma hacker, só que não é uma hacker normal, né pessoal Vocês devem estar falando, ah, é só uma das várias hackers Não pessoal, não é uma hacker normal, é a chefe de todas as hackers Sim pessoal, é a chefe de todas as hackers, gente, como que eu descobri isso, gente? Eu estou no mesmo servidor que essa hacker, sério, eu estou morrendo de medo de estar jogando aqui Mas eu vou jogar, sério, eu ia sair do servidor, mas eu pensei em gravar pra vocês, né pessoal Então eu não vou nem sair do servidor, eu vou aproveitar e vou ficar aqui no servidor pessoal Porque, sério, eu não estou nem conseguindo acreditar no que está acontecendo, pessoal Que é realmente a maior hacker de todas do Adoptime, pessoal Sim, gente, sim Ela tinha sumido por um tempo, na verdade, não estou falando exatamente da Death Dolly, né Mas uma outra conta, né pessoal, de uma outra pessoa, que no caso é a Death Dolly 2 Entenderam, pessoal, que no caso é só do jogo Adoptime, né pessoal Tem sempre uma hacker pra cada jogo específico, pessoal Das mais profissionais do mundo Ih, eu tive o azar de cair na conta, junto com essa hacker, pessoal Sim, gente, sim, 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 sim E como que eu descobri que ela realmente era a maior hacker de todas, pessoal Porque eu fui correndo pesquisar vídeos de gringos Sim, pessoal, vídeos de gringos das pessoas Mostrando, né pessoal, essa hacker aqui do Adoptime Falando que realmente é a pior hacker do mundo E ela está de volta, pessoal Aí tem um problema, né Eu não sei se ela está só aqui no meu servidor Ou se ela também está em vários outros servidores, né pessoal Se ela entrou em todos do Adoptime Mas isso é muito perigoso Mas logo aqui no começo, pessoal Antes de eu estar indo lá pro centro pra gente estar Pra mim estar mostrando ela pra vocês Eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês Que é o desafio dos 5 segundos Que vocês tem que deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos E quem conseguiu completar este desafio em 5 segundos É só comentar aí nos comentários A palavra eu consegui Que vai estar ganhando um mega coração No comentário, tá bom? Lembrando Tem que deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos, ok? Então eu conto com o apoio de todos vocês E vamos para o desafio Valendo! 1 2 3 4 E 5 Acabou! E aí, vocês conseguiram? Comentem aí se vocês conseguiram Que eu tô muito ansioso pra saber Mas tá bom, gente Eu nem sei qual casa daqui que é a dela Mas vai vir nem em casa não tem, né? Pessoal, vai vir nem spawn na casa Mas sério, eu realmente tô com muito medo, pessoal De estar vendo alguma coisa aqui, né? Mas olha só Eu também queria estar falando uma coisa muito importante Que eu acho que vocês vão gostar muito de saber, né? Pessoal, acho que vocês realmente Vão gostar muito de saber disso, pessoal Porque eu sei Que tem muitos inscritos Que tem vontade De estar jogando Adoptime comigo Sim, gente Que tem muita vontade De estar jogando Adoptime comigo E se você é um inscrito desse Que tem muita vontade De estar jogando Adoptime comigo É muito simples Pra vocês estarem podendo jogar comigo Sim, é realmente muito simples Pra quem tem vontade de jogar comigo Poder jogar comigo, gente É muito simples mesmo E o que que vocês tem que fazer Pra estar jogando comigo, pessoal? Porque eu tô me programando Pra estar abrindo o servidor E estar liberando pra jogar com vocês Mas vocês tem que fazer apenas três coisinhas Pra estar podendo jogar comigo Sim, pessoal Tem que fazer essas três coisinhas Senão, não vai poder Então, o que que é essas três coisinhas? É só vocês estarem Me seguindo no meu Instagram Passando na minha última publicação Do Instagram Curtindo e comentando O que vocês acharam dela Simples assim, pessoal É só fazer apenas essas três coisinhas Me seguir no Instagram Passar na minha última publicação Do Instagram Curtir e comentar O que vocês acharam dela Beleza? Pra gente estar podendo jogar juntos E se divertindo muito Tá bom, pessoal? Então é só fazer realmente Essas três coisinhas Me seguir no Instagram Passar na minha última publicação Curtir e comentar O que acharam dela Mas ok, pessoal Eu confesso pra vocês Que eu tô com muito medo De ir aqui pro centro Ai, mas seja o que for Vai, eu vou chegar Eu vou chegar perto Pelo menos, pessoal Porque eu não sei Se ela tá tentando hackear O servidor do Adoptime Ou as pessoas que estão jogando Né, pessoal Tem que descobrir isso, né, gente Pra ver o que ela fica fazendo Então, seja o que for Vamos lá E eu também vou falar pra vocês Eu vou mostrar todos os cuidados Que vocês podem tomar Tá bom, pessoal? Todos os cuidados Que vocês podem tomar Pra que vocês não sejam hackeados Tá certo? Então, vamos que vamos Tá, peraí Eu vou tentar falar com ela Deixa eu ver aqui Não sei se é melhor Eu vou falar com ela não, pessoal Eu acho melhor É, não Eu não vou ficar só observando não Pessoal, também Vou criar coragem Cadê ela, pessoal? Ela sumiu daqui Ela sumiu daqui já Tá, pra onde será que ela foi? Agora eu vou atrás dela Agora eu vou atrás dela Porque ela já sumiu daqui Ela tá ali, ela tá ali, pessoal Ela tá ali, ó Boa E será que eu converso com ela, pessoal? Será que ela é brasileira realmente? Eu não sei, pessoal Eu realmente não sei Preciso pegar essa aqui, ó Beleza Porque eu não consigo acompanhar A velocidade dela É muito rápido Ó Olha os códigos Olha os códigos, pessoal Olha os códigos Eu vou falar com ela Que é... 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 Hi Vou falar em inglês Se ela for realmente uma hacker Ela vai saber que eu sou brasileiro, né? Code Alguma coisa Hack No dois mil... Que? Ah... É... Hi Eu faço assim É... Hi Ah... Tá Ah Code O med Hack Não 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 Cancela 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 Ela colocou um código de hack pra mim, pessoal Ela colocou um código de hack pra mim, pessoal Code Hack Med Não Não Quê? Não 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 Cancela Cancela Can... Cancela Quero Falar com você What? Ovo assim É... Brasília Sim Sobra Sim Ela não é brasileira, então, pessoal Ela não é brasileira, tá? Beleza Ok Deixa eu ver, gente Olha aqui, pessoal A roupa dela é quase igual a da Death Dolly, pessoal Sim, gente Eu acho que ela deve ser parente, pessoal Vou falar assim É... Você É... O que? Da Death Dolly Vou perguntar, pessoal O que que ela é da Death Dolly, né? Gente, ela ficou em silêncio por muito tempo Eu tô esperando até agora E ela voltou Ela tá no tamanho de um player, certo? Tá, eu vou falar assim É... Você É... Alguma Coisa Da Death Dolly Porque eu tô perguntando isso Já faz tempo, pessoal Ela só está em silêncio, gente Já faz um tempinho Tá Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Será que ela é, pessoal? Alguma coisa da Death Dolly OP Hack Não! 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 É... Não! Não! Responde As perguntas Gente, ela é realmente difícil, né, pessoal? Claro que também é A... Mais hacker do Adopt Me, né, pessoal? A maior hacker do Adopt Me Mais perigosa, tá? Não sei nem por que que eu tô aqui Ela falou que é o quê? Sou O que Você é da Death Dolly Gente, pra quem não sabe A Death Dolly é a maior hacker Do Roblox Eu vou assim, vou falar Sou fã Vou falar assim Sou Sou fã Vou falar assim Adoro Vocês Hackers Tá certo, pessoal? Adoro vocês Hackers Isso que eu vou falar, né, pessoal? Tem que falar direitinho assim, pessoal Boa, pessoal Vamos ver o que que ela vai falar Vamos ver o que que ela vai falar A gente vai ver o que que ela vai falar Ai, pessoal Ai, pessoal Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Será que ela vai dar atenção pra mim, pessoal? Ou será que ela deve já Não, gente Por ela ser hack Eu não duvido que ela sabe Sou irmã brasileira dela Hum Gente Será que ela deve saber Que eu sou youtuber, pessoal? Se ela saber Nossa, pessoal Deixa eu ver aqui, ó Ambas nos separamos Eu vou falar assim É, eu vou falar assim Entendi Eu vou falar assim Entendi Após o ocorrido Eu vou falar assim Legal Legal não Eu vou falar assim É complicado Complicado É isso que eu vou falar, pessoal Complicado Que eu não sei o que falar, gente Eu tô com medo dela simplesmente falar Que vai começar A hackear todo mundo O pessoal dela fica brava E falar que vai hackear todo mundo, gente Eu tô com muito medo disso Tá, deixa eu ver, deixa eu ver É Por enquanto ela Estamos furiosas Por quê? Por quê? Por quê? Com todos aqui Por quê? Que ela está furiosa, pessoal? Ai, eu não quero saber, gente Por que será que essa hacker tá furiosa E voltou pro Adopt Me, né? Porque ela tinha sumido do Adopt Me Há um bom tempo Porque todos Caçou de nós Achando que é brincadeira Eu vou falar assim Eu não acho isso Eu vou falar assim É, eu Você é Eu Admiro o trabalho De vocês Gente, eu vou ter que mentir, né, pessoal No dia 20 desse mês Ah, ok Todos os servidores Cairão Ah O quê? Não, vocês estão vendo isso, pessoal? Não é possível Vocês estão... Não, não é possível, pessoal Não é possível É... Como? Como assim? Como? Assim? Gente, eu tô com medo agora De ficar conversando com ela aqui, pessoal E minha conta do nada Perder a senha, pessoal Sério, gente Eu perdi a minha conta E tentaremos manter Isso permanentemente O quê? O quê? Gente, não, né, gente Olha só Olha só O quê? O quê? O quê? Será que ela vai falar que eu sei coisas demais? Pessoal, eu não sei, gente Eu tô com medo Eu tô com medo agora, pessoal Você está com a câmera do computador ligada Ah Como é que ela sabe? Ah Gravador? Ou vai ser gravador? Não Por que estaria? Ah Gente, ela tá falando Ela tá falando minhas coisas na vida real, pessoal Que eu tenho cabelo grande Gente Câmera Gente, não Estou vendo você gravando só O quê? O quê? O quê? Eu? Eu? Ela é muito hacker Não Não, pessoal Não, gente Ela é muito hacker Ela descobri Não, gente Não, não, não Gente, eu vou sair daqui Gente, eu vou fechar até o Adoptime, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado, gente A todos que assistiram até esse momento Agora eu já tô com muito medo, pessoal Sério, eu tô com muito medo mesmo E eu vou ficar aqui na minha Eu vou ficar aqui no meu canto, gente Eu vou sair do Adoptime por um tempo, gente E eu volto Eu volto depois em outro servidor Que ela não esteja no servidor Tá bom? Então forte abraço a todos Valeu, falou E tchau, pessoal Nossa, eu tô até me perdendo, pessoal Tchau, tchau